Em Washington, ao falar com a imprensa, a presidenta Dilma Rousseff também comentou sobre os problemas enfrentados pela economia brasileira. O Brasil, eu tenho certeza, assim como os Estados Unidos, eu saudei hoje o presidente Obama por ter superado a crise que atingiu o país em 2008, 2009, o Brasil também vai superar os efeitos dessa crise que recai agora sobre ele e vai fazer isso com muita decisão, muito empenho e mais do que isso. Nós vamos não só voltar a crescer, mas a segurar todas as conquistas que tivemos nos últimos 12 anos e, além disso, fazer com que essas conquistas se multipliquem. Nós queremos, de fato, construir um grande país de classe média. Acho que a redução da desigualdade foi uma conquista e nós temos de lutar para preservá-la.